Neste vídeo você vai relembrar a entrega da terceira edição dos prêmios Professor Nota 10, Servidor Padrão e o Carteiro do Ano. O evento agitou a noite de quinta-feira do dia 25 de outubro de 2012. O regulamento do concurso no caso do Professor Nota 10, os nomes foram indicados pelas escolas das cidades que enviaram à Câmara Municipal o currículo dos educadores contendo as principais informações sobre eles. No caso do prêmio Servidor Padrão, quem enaltece os melhores funcionários públicos do Executivo indicado pelos diretores dos departamentos municipais. Já o Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, contendo os nomes, qualificações e desempenho do profissional. A cerimônia de premiação teve início às 20h e um grande público esteve presente naquela noite de 25 de outubro de 2012. A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, A Carteiro do Ano foi escolhido pelo gerente da agência local dos Correios, Amém. 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 Amém.